A missa e simpatia, senhorita Jéssica Moutinho. Muito bem, vamos para a apresentação da candidata. Atenção, contando o tempo. Carrapatinha, agarradinha, chega-te a mim, chora nos teus pés, pega não te larga, faz querer quem não te quer, vai buscar quem está longe, queira ou não queira, vai ter que me querer. É um sorriso amor, eu não ligo sem te ver, Que chegar na mar é cheia e cantiga que vem querer, Que chegar na mar é cheia e cantiga que vem querer, O bulgarita, o cheiro, e o bado ao gosto, O caramba da lua cheia é pouco, eu te gosto, O caramba, a lua cheia é pouco porque eu te gosto Vou ensinar sim a pureza a dançar no meu carimbó Carimbó que mexe, mexe, carimbó da minha vovó Vai dançando sim a pureza, remexe, pode requebrar Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará Oh, lelê, oh, lalá, misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará Oh, lelê, oh, lalá, misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará Muito bem, apresentação da candidata Miss Simpatia Agora, senhor marcador, vamos deixar tudo prontinho Para a apresentação da sua quadrilha